Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu segui pra vocês mais vídeo de nossa série de Minecraft atividade Então antes de tudo, já queria pedir pra você deixar aquele like E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo da série Porque tá saindo vídeo da série todos os dias, meu dia e quinze aqui no canal, beleza? Ih mano, tá bugada minhas pernas, olha isso, galera Ué, bugou, mano Oxi, ai, desbugou Ué, ó, aqui buga, aqui desbuga, aqui buga, aqui desbuga Ué, meu Deus do céu Mas galera, lembrando também que minhas redes sociais estão na descrição Vai poder seguir lá meu Instagram e meu Twitter É as redes sociais que eu mais uso, então vai lá seguir, fechou? E outra coisa, eu faço live todos os dias na StreamCraft O link tá na descrição, é uma plataforma nova de live, mano Baixa o aplicativo, me segue pra você não perder nenhuma live, tá ok? Bom galera, no último episódio foi o especial de uma hora que vocês tanto me pediam, tá? Quem não assistiu vai poder assistir lá e tal E olha, o Luiz e o AJ deve tá gravando aí E a gente fez ela, galera, a Big Berta Olha isso aqui, mano Olha essa espada, mano Cê é louco Show E só que a gente teve um pequeno problema que nossa armadura de vampiro foi quebrada É, galera, ela foi quebrada A gente tá quebrando tudo Eu vou ter que depois refazer, então nem vou fazer em vídeo Vou fazer em off mesmo Porque, mano, vocês já viram como é que faz? Quem não viu o teu vídeo aí no canal Vai lá assistir, beleza? Caraca, mano, eu perdi os bagulhos, foi? Não tem nenhum pra multiplicar Tá zoando Tá zoando que eu não tenho nenhum Beleza, beleza Serve isso Aqui tem, mano Nossa Tá, já aproveitava pra multiplicar daqui Porque hoje, galera Eu vi aqui que no No modpack, tá? Que eu vi, tava vendo aqui Que, mano, tem uns Um 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 Vamos testar isso daqui, ó Esses pets, sim, galera Vamos pegar todos aqui Eu quero ver como é Tá, tem um aqui que não é pet não, hein Isso aqui não, pet Tá, mas eu acho que eu tenho mais pra aqui, galera Eu quero testar esses pets Porque faz tempo que a gente tem ele E tipo, aí, nunca usou, tá ligado? Então eu quero lá ver como é que funciona Mas antes eu também quero ver Uma parada Cadê, mano? Eu lembro que eu tinha mais um Eu lembro que eu tinha mais um pet desse Os meus baus tá tudo louco, né? Cê é louco, vi Meus baú tá muito No Brawlers, galera Tá, ahm Tá, meu avião tá aqui também Depois eu tenho que colocar ele lá no Lá no aeroporto, né? Tem que colocar a fazinha área lá Mas aí o que a gente faz isso, beleza, galera? Ahm E outra coisa, pessoal Comenta aí, ó Se você tá gostando da série Ahm Comenta Hashtag atividade Quem comentar Eu vou dar coraçãozinho Seu comentário Então comenta aí Quero ver geral comentando, beleza? Ahm Tá Eu não tô achando o outro pet que eu tinha Não tô achando o outro pet que eu tinha Mas beleza, né? Não vai necessitar, não Mas beleza Dane-se Vamos lá Sai Sai daqui, zumbi Nossa, essa espada é muito ao pé Olha isso Olha isso, galera Olha isso, mano Modo em longe alcança Lô, mano Olha, eles tão fazendo outro deus, mano Tão fazendo outro carinha, mano Aqui Quem é esse agora? É o deus Óleo ou ondas Sei lá Ahm Mas beleza, né? Tá Eu não sei o que o Luiz Eu acho que tá lá Prontando no servidor Mas eles devem estar gravando, né? Que eles nem discorrem Tipo, lá Tipo, não estão Eu acho que eles tão gravando Caramba Que vem pro seu canal E tal Não sei, né? É produção, mano Aqui é a parada É pra não ser verde, mano Sai, mano Ó, olé Olé, aranha Olé Opa Olé Mas beleza, galera Vamos lá Ahm Putz Bora se tivesse dia, né? Porque aí a gente conseguia ver melhor Tá, mas deixa eu ver aqui, ó Eu não sei como é que funciona esses bagulhos Caraca, mano Tão vendo essas armaduras Tá, não sei Ahm Eu tenho que ver como é que usa esses pets Mas Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó Tem nuvem Tem nuvem que Tipo assim, é mais escura Tá ligado É tipo assim, ó Tipo lá dentro Não é aqui que tem uma, não É agora que eu tô vendo Ah, ali tem outra Tem um monte de nuvenzinha No céu Tá, beleza Vamos ver O que tem aqui Bora dar essa explorada Olha só Ah, tem pets, mano Lápis, né? Tem uns bagulho Não, peraí Sai Caraca, mano Tem item, galera E tipo, tem item É meio que raro Porque esses pets É raro, tá? Deixa eu pegar esses bagulho aqui Essas bolas, né? Porque vai que eu preciso de bola Deve fazer algum item E aqui tem outro nuvem, mano Tem muita nuvem voando aqui, ó Beleza Caraca, é um bug mental De nuvens Beleza Não abre, não Essa? Por que não abre? Lagou, será? Oxi Ué Será que lagou, serve? Ah, não Tá boa Tem diamo Lagou mesmo, serve? Tem outro Winter Pet, ó Ó Tem um Iron Nugget Tá, vamos pegando, galera Mano Eu e a gente encontrei Tem raro nas nuvens Porque, mano Pra quem não sabe Esses pets é raro Eu nem, tipo Eu sabia que tinha pets Tá ligado, lá E, tipo Mas eu sabia que tinha esses Mas, ó É o maior Cloud Pet É o pet da nuvem E, tipo assim A gente pode pegar pets E por isso que eu quero testar Esses pets que eu tenho aqui Também, né, galera Eu quero ver todos Como é que funciona Eu vou tentar descobrir Como é que funciona Junto com vocês Porque, mano Eu nunca mexi Com esses pets Zinho aí, não Então, quem já souber Como é que faz Como é que fazer com ele Já comenta aí, tá, gente Que é sempre bom Vocês estarem comentando Ah, o que a gente Posso fazer aqui Ah, como a gente usa Tal item Porque, mano Modpack pra mim É algo novo, tá ligado É algo, tipo Não é minha praia Assim, Modpack Eu nunca Nunca, tipo Fiz muita série Focadão Assim, Modpack Tá ligado Fiz algumas, assim Mas não foi Tão focado No e tal Ah, não foi tão longa Quando está sendo Uma iniciatividade Também Já estamos com 31 episódios Tipo assim Mano Op, né Mas, mano Não tem mais Dovidão por aqui Não tem mais Dovidão por aqui Não, galera Beleza Vamos ver se a gente Encontra mais Bora ver aqui Vamos Vamos ver aqui Não Tá, eu acho que não vai ter Não Algumas Mais algumas Por aqui Não, galera Eu acho que só Essas mesmo, hein Olha, tem um castelão Aqui, mano Que é isso Caraca, mano É uma vila Ah, vai Que é uma vila, né Ah, vai Que é uma vila Ninguém percebeu Que é uma vila, mano Meu Deus Tá, peraí Caraca Boa Beleza Tá Não tem nada, mano Nesse castelinho Prefiro o meu, hein E aí Mate o bicho Ai Sai, creep, mano O corpo não entendeu Que ele Que ele ainda Não é páreo Para mim Porque agora É o Joy soy É Big Bertha É, mano Sou o cara da Big Bertha Que não serve, mano Sou o cara Tem like block aqui, galera Tem like block aqui, ó Deixa eu ver se eu já abriu, né Porque aqui é um É, é Já passaram aqui E já levaram Já levaram a like block Like blockzinha Ah, quando a gente Quando a gente Quando a gente Quando a gente As vezes a gente Contra o door spawn, mano É da hora Ah, que aí vem Itens door spawn Bom, galera O que são meus panos agora, tá Eu quero começar A mexer com a varícia Também, tá Já que a gente Conseguiu a Big Bertha Eu sei que tem Outra espada Lá do door spawn Só que quando dá um tempo E o door spawn Vou por a varícia Assim Eu vou por a varícia, galera Vou Focar aí Nos itens da varícia Ah, nas espadas Nas armaduras Então, mano Tipo assim Eu não manjo muito Eu vou dar uma estudada No mod Ah, e eu peço A ajuda de vocês também Pra que vocês Possam ajudar O que eu posso fazer Aqui, tá Porque Eu não faço a mínima De, ó Eu tô no ver aqui De como mexer Com a varícia Não, eu juro Ok, caraca Tem um da vaca E da vaca Eu já tenho, né Beleza Caraca, mano Essa jovem é da hora Caraca, tá pegando fogo ali Tem lava, mano Tá, mas beleza Eu vou dar um barraquil aqui Pra gente voltar pra vila E aí a gente poder Testar isso aqui, galera Meu Deus do céu Qual a chance De nascer do lado De um monte de bicho, mano Eu só tenho esse azar Todo Todo bagulho de bicho Do Seven, tá? Dane-se Vamos pra cá, ó Aqui em cima Bom, galera O que é que tem? A gente tem esse pig patch Que a gente parece Tem que dar cenoura Pra ele Pra ele poder carregar Então eu tenho cenoura Por aqui Eu acho Deixa eu ver Eu vi algum comentário Falando que era com cenoura E eu tenho cenoura aqui Nesse baú Eu tenho certeza Que tem uma cenoura aqui Ou não Ou não, galera Pera aí Eu tenho cenoura aqui Eu lembro que eu tenho cenoura aqui Cadê, galera? Cadê, cadê, cadê? Não tem, mano, mais É porque, mano, eu tenho guardado cenoura nesse baú Porque eu lembro que eu tava no inventário Do último vídeo, mano Eu fumo Num dos últimos vídeos Que eu lembro que tava Aqui Sabia que eu tinha cenoura Sabia que eu tinha cenoura Mas como é que dá cenoura pra esse bicho? Não sei não, galera Deixa eu ser Tem que clicar nele, será? Ah, eu não sei pra que serve isso Esse aqui Tem o Iron Golem Nossa, ele me dá força Caraca Força nele Me dá mais coração, mano Caraca Que OP Ah, só que eu também Ah, hit click Eu acho que eu tenho que clicar assim Pera, eu acho que eu tenho que clicar nele No coisa assim com o shift Eu não sei como é que eu usei Tá, tem o da coisa Vocês viram? Saiu o maior Um maior raiozão, mano Ó Que louco, mano Tá, o item Esse aqui eu tenho medo Esse aqui eu tenho medo de usar aqui na vila E acontecer alguma coisa Então eu vou sair de perto Tem um item, né? Vai que spawn no item Aí eu vou ficar, tipo Muito triste E eu não quero que Destrua a vila, né? E eu tô triste também Porque aí, galera Eu tô sem minha armadura Ó, tem um louco Tem um loucão voando ali, ó Ai, ai Ai Ai, peixe Ai, peixe Ai Ai, ele tem a outra espada lá, mano Que louco, mano GG Tá, vamos testar aqui o do Iter, mano O do Iter já tá, ele tá pintando, mano Será que o do Iter faz a gente voar? Será, galera? Pera Eu não sei o que faz do Iter Caraca, quando a gente bate no No avaco faz barulhinho, mano Ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu tentar entender Lifestyle Ah, eu fico imune a Ah, efeito do Iter Beleza Tem um da vaca agora Vamos ver Da vaca não foi também nada, não Acho que ele enche a minha vida Deixa eu ver Ah, remove Ah, remove efeito negativo Dá pra entender ali, ó Tem um bônus em inglês, hein Do Iter, mano E o teletransporto Meio Eu tenho o Iter Que teletransporto Só que eles vão acabando, mano Eu não sei como funciona Pra recarregar Então, galera Comenta aí, mano Na moralzinha Tem esse aqui também, ó Que isso? Dá pra os bichinhos, mano Eita Tem uns blazer preto, mano Que, que Você é louco Você Que louco, mano Tem o da ovelha Aqui eu não sei o que faz Deixa eu ver Ah De viú Ah, me dá lã Dá lã Não recebi lá, não Tá, propaganda Engenosa aqui, ó Se Mas beleza, tá Então, galera Comenta aí Tem mais esse aqui Que é um do Ah Eu acho que eu, tipo Quando eu aciono Os creepers saem de perto de mim Mas o que eu mais curti, mano Foi do ele, mano Ó Bom, teletransportei, mano Que louco, mano Juro Que da hora Esses pets aqui Mano, sério, galera Na moral Esses pets São muito da hora, mano Dá pra gente falar Deixa eu ver se tem mais pets Esse aqui Pets Bora colocar aqui, ó Pets Pets Boa Ah Vamos ver o que a gente já tem Eu já tenho o da vaca Tenho esse Tenho esse Falta do esse 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 eu já tenho Esse a gente já Do guest não Esse também não Esse já tem Esse não Esse já tem Esse não Caraca, tem muito, mano A gente pode fazer uma coleção, galera Tem muito que a gente não tem ainda Mas, galera Se vocês querem que a gente vá atrás desses pets ainda Ah Se vai procurando aí nas nuvens Vocês comentem aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, deixa muito like Se você for novo aqui no canal Se inscreve aí Que é muito importante E, galera Vamos começar assim Em busca dos itens do Avarite Assim Tá todo mundo aí com os itens do Avarite Ou não, mano Eu quero o item do Avarite E é nóis, mano Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa seu like É isso, mano Aquele abraço Valeu Falou E eu fui